Uma pesquisa realizada pela Fundação SEAD com base em dados dos cartórios de registro civil dos municípios mostrou que no ano passado o Rio Preto registrou a menor média de mortalidade infantil do estado de São Paulo que por sua vez tem a menor taxa do país. Água e esgoto quase 100% tratados, bom índice de escolaridade, eficiente combate à criminalidade. Hoje, afirmativas feitas a partir de pesquisas e levantamentos científicos que colocaram a cidade de São José do Rio Preto entre as melhores do Brasil para se viver. E foram esses pontos positivos que ajudaram o Rio Preto a conquistar outro importante título, o de município com a menor taxa de mortalidade infantil de São Paulo. E não é só isso, o estado tem a menor média do país. A conclusão é que Rio Preto é hoje destaque nacional quando se fala em saúde com crianças de até um ano de vida. E se em Rio Preto a taxa de mortalidade infantil é de 7,2 para cada mil nascidos vivos, em Araçatuba e Presidente Prudente os números não são tão animadores. 13,1 e 14,9 respectivamente, acima do que é aceitável pela OMS. A gerente da saúde da criança de Rio Preto explica que os cuidados começam ainda na gestação. Estão começando já desde o pré-natal, assim que a gestante engravida, já são garantidos todos os exames, as consultas também são priorizadas, consultas de pré-natal. Acredito também que pela oferta do calendário vacinal, que ampliou bastante, cobrindo várias doenças, eu acho que isso também ajuda muito. A pesquisa realizada pela Fundação SEAD foi feita com base em dados dos cartórios de registro civil dos municípios. Enquanto no estado, a taxa de óbitos é de 10,9% para cada mil nascidos vivos, na região de Rio Preto o índice é de 8,3%, o que é considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde. O estudo ainda aponta que duas em cada três mortes ocorrem no primeiro mês de vida da criança, o que reforça a importância dos fatores ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto, razões que fazem com que Caroline tenha tantos cuidados com o próprio corpo e com o bebê que ela carrega. Imediatamente a gente já procurou o meu médico, para que a gente está começando o pré-natal, começando acompanhamento de pressão, de exames, de sangue, de urina, as vacinas também, acompanhamento de ultrassom, para a gente, se tivesse alguma normalidade, alguma coisa, a gente já tem que estar ali de cara e tomar os procedimentos necessários. Carla também ajuda a estatística a se manter positiva. A advogada mostra, com orgulho, parte do enxoval do bebê. E ela conta que não foi só o comportamento em relação às compras que mudou na casa dela. As visitas ao médico agora são mais frequentes. É fundamental para uma mulher sentir confiança no médico, no especialista que está cuidando de você e da tua criança. Eu em segundo lugar e meu filho em primeiro lugar, sempre.